Música Experimentos e jogos com curiosidade da física fizeram parte de uma exposição no campus Duque de Caxias, no dia 31 de março. O evento contou com a participação de cerca de 20 alunos do quinto período de turmas de licenciatura em química do campus. O projeto, que começou semestre passado, ganhou força para continuar em 2015. Tiago Lacerda, professor de física geral 1, é o idealizador do projeto. Os alunos conseguem entender melhor o conteúdo que foi dado durante o período. Tudo é como se fosse uma grande aula. A exposição passou a contar com a parceria do também professor de física Rafael Santana. Um dos próximos passos será expandir a mostra e apresentá-la em escolas públicas. Serão oportunidades de além de dentro da escola, que a gente apresenta mais para os nossos próprios alunos e para os nossos colegas, de levar isso para alguns professores também de ensino fundamental e ensino médio em escolas públicas da região, consigam ver esses experimentos e como esses experimentos podem ser legais e podem ser utilizados para ensinar física. Uma das ideias da exposição de experimentos é permitir que alunos da licenciatura encontrem novas possibilidades e estímulos na construção da carreira docente. Qual a ideia da ciência de uma forma geral? Ela estuda os conceitos, mas de algo que explica a realidade. Na sala de aula, muitas vezes o aluno não consegue sentir essa saída, digamos, não consegue conectar o conceito com a realidade. Eu acho que o experimento ajuda muito nisso, até para fixar o entendimento.